Mais um sabadão de Série B e temos 3 jogos pra gente conversar, 3 favoritos e um jogaço. Paissandu vai receber a Ponte Preta e um daqueles jogos que meu irmão pode mudar a história de um desses dois times no campeonato, mas só um deles vai chegar mais perto do G4, do sonho, do acesso. Vamos falar dos favoritos pros 3 jogos de hoje na Série B. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa. A gente já teve 4 jogos completos nessa 16ª rodada da Série B e hoje a gente vai conversar sobre mais 3 jogos, né? América, Mineiro e Amazonas, valendo muita coisa pros dois times em pontas diferentes da tabela. CRB e Ituano, um jogo que pode inserir um novo time na briga pelo acesso. E o jogão do dia, o jogaço, dois dos melhores times nesse momento da Série B que estão com arrancadas. Paissandu e Ponte Preta vão se enfrentar. É um confronto direto que vai pegar fogo, não tem jeito. Eu me chamo Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo. Se você tá inscrito, cara, eu tenho um recado especial pra você que tá inscrito hoje, tá? O YouTube lançou aí uma nova forma de ajudar os criadores de conteúdo. Se você deixar sua curtida nesse vídeo, cara, tá valendo o dobro agora. Então, deixa sua curtida aí porque vai me ajudar demais você, meu inscrito. Tamo nessa luta aí pra botar o canal lá em cima. Se você tá me conhecendo agora nesse vídeo, é um prazer que você tenha clicado nesse vídeo de coração. Muito obrigado. Se você gostar, se inscreve aqui no canal porque a gente vai junto bater 50 mil inscritos em muito pouco tempo. Cara, tô muito feliz. Obrigado a todos vocês, tá? Então, vamos falar nesse sábado de América, Mineiro e Amazonas. Coelho vs Onça, né? 17 horas esse jogo vai rolar a bola. O América que vem de um empate fora de casa contra um esporte que a gente pode considerar um bom resultado, né? Confronto direto, jogando fora de casa, o América empatou. Tava até vencendo o jogo por um tempo, né? Venceu o primeiro tempo e vem de um bom jogo. Jogou bem nesse jogo, só que em determinado momento acabou recuando muito e tomou o empate. Então, hoje, o Coelho pode retornar à vice-liderança da Série B, já que o Vila Nova acabou empatando com o Santos. Então, o América vencendo hoje, de quebra, fica em segundo, né? Vai pra segunda posição e se aproxima da liderança também, já que o Santos também tropeçou. Iguala, inclusive, o Santos em número de pontos, só que tem uma vitória a menos. Ficaria com oito vitórias a nove do Santos, então não tem chance do América voltar à liderança hoje. E o time, cara, a gente sabe que em casa joga de uma forma diferente, né? É o segundo melhor mandante de toda a Série B. Um dos únicos cinco times invictos dentro de casa, né? O quinteto dos invictos são o Vila, o quinteto é, né? Vila, América, Mirasol, CRB e o Pai Sandu. São os cinco times que não perderam nenhum jogo em casa ainda. Só que o aproveitamento do América em relação a esses outros é muito bom. É o segundo melhor aproveitamento, né? Em oito jogos, venceu seis e empatou dois, tá? Atrás só do Vila Nova, que tem aproveitamento um pouco melhor. Então, o América tenta ampliar essa vantagem hoje pros times que estão fora do G4, né? Então, sempre que o América joga em casa, é um momento especial pro clube que sabe que os três pontos estão a um alcance menor, né? Então, o time pro jogo de hoje tem quatro desfalques por lesão, né? Já tá com esses desfalques há algum tempo, né? O Rodriguinho, o Pedro Barcelos, o Júlio e o Daniel Borges, lateral direito, vai voltar pra jogar hoje. Então, tem alguns desfalques, mas tem a volta do lateral direito, Daniel Borges. E o primeiro reforço, né? Que foi anunciado pelo América, o zagueiro Lucão, não foi regularizado a tempo, não vai pro jogo de hoje. Ele, na verdade, ele foi regularizado, eu não tenho certeza, tem que olhar o bid. Vou botar aqui do lado se ele foi ou não, mas ele ainda tá aprimorando a parte física, então não vai pro jogo de hoje, tá? Então, o Cauã de Almeida, técnico do Coelho, deve manter essa escalação que empatou com o esporte, fez uma excelente partida contra o esporte. Do lado do Amazonas, o Amazonas tá brigando na outra ponta, né? Tá brigando pela permanência na Série B. Vem de uma vitória muito importante, um confronto direto, fora de casa, contra o Botafogo, né? Venceu bem, venceu ali por 1x0, mas segue ameaçado. Tá dois pontos do Z4 e não pode descansar. Quem tá nessa luta contra o rebaixamento não pode descansar. Na verdade, a Série B é aquela rotação muito alta, não tem descanso, né? Foi a primeira vitória do Amazonas como visitante, né? Um time que não tinha, não vinha com o retrospecto dos melhores, mas também não tem o retrospecto dos piores como visitante, tá? Ele conseguiu em sete jogos, o Amazonas venceu esse único jogo, né? Única vitória foi na rodada passada. Tem três empates e três derrotas. Então assim, vencer é difícil, mas também não perde muito fora de casa, né? Tem ali uma média razoável, né? Então, o Rafael Lacerda, técnico que desde que voltou mudou o patamar do Amazonas, né? Seguiu o trabalho que o Adilson Batista vinha fazendo ali e melhorou bastante o time do Amazonas. Ele tem um desfalque que é o Jorge Jimenez, recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai poder jogar, só que ele tem ótimos retornos e muitos reforços pro jogo de hoje, tá? O Rafael Tavares, ídolo do Amazonas, tá de volta de suspensão. E o Ezequiel também, lateral direito. Os dois estão de volta de suspensão, não jogaram contra o Botafogo. Além deles, o Jô, centroavante, e o Igor Bolt, atacante. Os dois estão recuperados de lesão e podem ser relacionados pro jogo de hoje também. O Fabiano, lateral esquerdo, que não jogou também por lesão, também deve ser relacionado pro jogo de hoje. Então tem cinco voltas aí importantes o Rafael Lacerda pra montar esse time. O time que, além dessas cinco voltas, ainda vai poder contar com os reforços contratados na janela, né? O Johnny Ushuari, né? O Thiago Kametá também vai estar disponível. E os atacantes Johnny Robert e o Robson Duarte. Todos eles já apareceram no BID e podem jogar o jogo de hoje. Retrospecto histórico, meu irmão. Não existe, é o primeiro jogo na história entre América Mineiro e Amazonas com a América jogando em casa, né? Quando a gente fala de favoritismo, a América jogando em casa é outra pegada. É outra pegada. É um time muito difícil de ser igualado em intensidade. Então o Amazonas, que é um time intenso, tem baseado essa sua melhora na intensidade que cresceu muito. Rafael Lacerda cobra muita intensidade, né? Vai ter que realmente agora remar muito pra igualar a intensidade do América dentro de casa. E pra mim, esse time do América tecnicamente é melhor. É um time mais encaixado e dentro de casa muito poderoso. Eu vou dar quatro raios pra América. Um raio aí pro Amazonas no jogo de hoje. O outro jogo, o CRB Ituano, o jogo às 17 horas, poderia ser um confronto direto, né? Mas o CRB acordou, venceu os últimos dois jogos, né? O CRB que estava na zona do rebaixamento, venceu na última rodada, venceu o jogo atrasado contra o Botafogo e aí disparou na tabela, né? Venceu o Curitiba de virada e o Botafogo também de virada, né? Nesse jogo atrasado. Vai ser o terceiro jogo seguido do Galo da Praia dentro de casa, né? Então, tem que aproveitar, né? Por conta desse jogo adiado, acabou tendo essa facilidade de jogar três jogos dentro de casa. Um lugar onde sempre o CRB foi muito, muito forte, né? Na maior parte das temporadas é muito difícil enfrentar e vencer o CRB nos seus domínios. Tenha sido assim nessa Série B desse ano também. Como eu falei um pouco mais acima, o CRB faz parte do Quinteto que não perdeu nenhum jogo dentro de casa ainda. Venceu cinco e empatou dois. Excelente aproveitamento. E hoje é aquele jogo que pode jogar o CRB lá pra cima. Vai pegar o elevador e vai lá pra cima. O time tem 19 pontos, né? Começou essa rodada a seis pontos do G4 com um jogo a menos que a rapaziada ali, tá? Então, um jogo a ser feito contra o Sport que também não jogou, não joga nessa rodada, né? Então, o CRB ainda tem um jogo a menos. Vencendo hoje pode ficar ainda mais próximo e ainda com esse jogo a menos, né? Os seis pontos podem diminuir dependendo aí dos outros resultados em caso de vitória do Galo da Praia. Time e elenco a gente sabe que o CRB sempre teve. Eu sempre falei aqui que era um time que foi montado pra brigar pelo acesso e parece que tá chegando a hora desse time realmente disparar, né? E hoje é um jogo chave pra esse momento. Pode ser o início dessa arrancada. Daniel Paulista não vai poder contar com o Simon Zagueirão, né? Ele não vai poder jogar esse jogo de hoje. Ele foi expulso no jogo contra o Botafogo. Então, tá cumprindo suspensão, obviamente, e não joga hoje. O Ituano, cara, segue com muitos desfalques, né? Ele que jogou contra o Santos com mais de 10 desfalques, segue com muitos desfalques, um número muito alto, né? Tá com pelo menos 8 desfalques pro jogo de hoje e vem de uma péssima atuação no jogo contra o Santos. Conseguiu fazer nada, não conseguiu defender bem, não conseguiu atacar bem, não conseguiu criar, não fez muito pouca coisa contra o Santos. É o vice-lanterna com 11 pontos somados até esse momento. Vive uma fase muito difícil, rebaixada no Campeonato Paulista. A temporada do Ituano é horrível, né? Fora de casa, o time jogou 7 vezes na Série B, perdeu 6, meu irmão, perdeu 6. Empatou uma, que foi justamente contra o único time que o Ituano está na frente, né? O Lanterna Guarani foi 3x3, aquele jogo louco, né? Cheio de gols, foi o único time que o Ituano conseguiu tirar pontos jogando fora de casa. Então, já viu, né? Enfrentando um dos melhores mandantes, um dos piores visitantes, né? Bom, retrospecto histórico entre os dois. São 10 jogos, CRB venceu 3, o Ituano venceu 3 e tivemos ainda 4 empates, 10 jogos na Série B, tá? Sempre que eu puxo esse retrospecto, é dentro da competição que eu tô falando no vídeo, beleza? Pra mim, cara, esse time do CRB hoje, eu acho que é o maior favorito de toda rodada. O time voltou a encaixar, o psicológico do time voltou a subir, né? Depois daquela derrota dolorida nos pênaltis na final da Copa do Nordeste. O time tá se reencontrando, os reforços estão se encaixando também, né? Rapaziada, tá ganhando corpo. Anselmo Ramon tá muito numa fase espetacular, né? Desencantou ao artilheiro da Série B. Então, vai enfrentar um Ituano que vive péssima fase, jogando fora de casa. Praticamente não consegue jogar, né? Não consegue botar nenhum perigo no time adversário, enquanto o CRB é um time muito forte em casa. Então, pra mim, o CRB vai receber o raro Cometa. É o maior favorito de toda rodada Cometa pro CRB. Algo diferente de vitória do CRB vai me surpreender muito. Inclusive, se você for ao jogo de hoje, a um desses três jogos de hoje, né? Vai no jogo do Paissandu, vai no jogo do CRB, cara, ou do América. Filma a festa da sua torcida, posta lá nos stories do seu Instagram. A festa da sua torcida, bota lá. Me marca que eu vou repostar o seu vídeo ou a sua foto. Bota lá. Assim como eu sempre faço aqui no canal, é tradição. Eu só quero repostar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro assistir. Então, vai lá e me marca que eu reposto, beleza? Paissandu e Ponte Preta agora é o assunto do vídeo. Jogo às 18 horas. O grande jogo desse dia, né? Na Série B. Um jogaço, né? Os dois times estão em situação muito parecida, né? Eles estão iniciando uma arrancada que pode mudar a vida deles ali pro segundo turno, né? Os times que ratearam um pouco, não foram tão bem no início desse primeiro turno. Estão começando a fazer uma reta final de primeiro turno muito boa, se preparando pra um possível segundo turno de coisas maiores, né? Ambos os dois têm 20 pontos na tabela. Uma situação que fica ali meio que naquele limbo, né? Próximo da zona de rebaixamento, próximo dos G4, né? Então, esse jogo de hoje pode mudar muita coisa. Vamos à situação do Paissandu primeiro, que é o mandante. O time não perde a seis jogos na Série B. Venceu três, empatou outros três. Aí você puxa um retrospecto maior, né? Nos últimos dez jogos, o Paissandu só perdeu uma única vez, tá? Foi pro esporte, se eu não me engano. E venceu quatro, empatou outros cinco. O Paissandu, né? Fez 17 pontos nos últimos 30 que disputou, né? Nesses últimos dez jogos. Dá um aproveitamento de 57%. Isso é aproveitamento de G4. O América no campeonato, né? O América Mineiro, que é ali o terceiro colocado, tem esse aproveitamento nesse momento. Então, vê-se que o Paissandu nos últimos dez jogos melhorou e muito o seu aproveitamento de pontos, né? Então, claramente tá numa arrancada. Mas, convive com aquele problema. Empatou cinco nos últimos dez. Esse é o maior problema do Paissandu, né? Um time que empata demais, tem dificuldade de fechar o jogo, geralmente sai na frente e leva o empate. Principalmente dentro de casa, né? Uma quantidade de empate muito elevada. Só que o time sempre se mostrou um time forte. Desde a primeira rodada da Série B contra o Santos, foi na Vila, jogou muito bem, jogou melhor que o Santos naquela oportunidade. O Paissandu demonstrou que era um time forte a ser batido, né? O último jogo do Paissandu contra o Ceará foi diferente, né? O time chegou a tomar um empate, só que teve aquela força pra buscar a virada, né? E mostrou que pode estar mudando de patamar. Um time que tá começando a aprender a fechar jogos. Em casa, é um mandante dos mais espetaculares, né? Outro time do Quinteto Invicto dentro de casa. O Paissandu não perde um jogo dentro de casa há mais de um ano, né? Se você for botar na Curuzu, é mais de um ano. Se você colocar como mandante, a última derrota foi pro Amazonas no quadrangular final da Série C do ano passado e foi no Mangueirão. Na Curuzu, mais de um ano, a última derrota foi pro Brusque na estreia de L dos Anjos. Então, ó, faz muito, muito tempo que o Paissandu não perde em casa. Na Série B, foram sete jogos como mandante, zero derrotas, né? Mas teve cinco empates. Cinco empates e só duas vitórias. E é esses cinco empates que prejudicaram a situação do Paissandu na tabela. Por isso que o time não está mais alto, né? Então, o time começa essa rodada a cinco pontos do G4, né? Quando começou a rodada, estava a cinco pontos de distância. E pode terminar a três, caso vença hoje. Pode se aproximar bem, né? Então, é um jogo importante. A L dos Anjos, pra esse jogo, não tem nenhum novo desfalque por suspensão ou lesão. Tem um time saudável nas suas mãos. Algo muito importante no Paissandu. É um time que tem poucas lesões, né? É um time forte e conta com seus reforços. Ali, o Cazares, que foi muito bem na sua estreia, deve ser titular hoje de novo. Do lado da Ponte Preta, cara, a situação da Ponte é a seguinte, né? A situação da pré-arrancada da Ponte Preta, arrancada que a Ponte está ensaiando. Assim como o Paissandu. O time está a quatro jogos sem perder, né? E se for puxar os últimos dez, mesma comparação que eu fiz com o Paissandu ali, né? Tem um desempenho um pouco abaixo do que o Paissandu. São quatro vitórias com três empates e três derrotas, né? Somou 15 pontos. O Paissandu tinha somado 17 nos últimos 30. Dá um aproveitamento ali de 50% para a Ponte Preta, né? O time que tem 44 no campeonato global. Já mostra que nos últimos dez o time vem melhorando o seu desempenho. Só que, cara, um recorte importante para a gente trazer para a Ponte aqui, para a gente ter uma noção muito melhor, que foi ali a virada de chave, né? Não são os últimos dez jogos. Para você entender, os últimos oito jogos. Por quê? A chegada de Nelsinho Batista na Ponte Preta, né? Ele está a oito jogos lá e desde que ele chegou, são quatro vitórias, venceu metade dos jogos, empatou dois e só perdeu dois. 14 pontos em 24 disputados. Aí o aproveitamento sobe para 58% com Nelsinho Batista. É o aproveitamento do Vila Nova nesse momento, que é um dos líderes da Série B, né? O vice-líder da Série B nesse momento, então, com o Nelsinho Batista, a Ponte mudou e começou a arrancar. Então, daí você já entende por que eu estou falando que Pai Sandu e Ponte estão lutando para mudar o patamar deles nessa Série B. Esses números mostram os dois times arrancando, tá? Se a Ponte Preta vencer o jogo de hoje, mesmo a situação do Pai Sandu termina a três pontos do G4, na melhor das hipóteses, caso vença. Para o jogo de hoje, o Nelsinho Batista tem desfalques, são três desfalques certos e importantes, né? Todos eles suspensos pelo cartão amarelo. Foi uma batalha contra o Mirasol, que ele jogou aquele 4x2, né? O zagueirão Sérgio Rafael tá suspenso. O volantão Emerson Santos também tomou o cartão amarelo. E o terceiro foi o Matheus Regis, também tá suspenso para o jogo de hoje. Na zaga, a briga ali fica entre o João Wilson e o Luiz Raquim. Eles dois estão disputando a vaga que ficou ali na zaga, tá em aberto. O Luiz, ele tá de volta da seleção boliviana, né? Ele jogou a Copa América. No ataque, o Dodô, que tava suspensa na última rodada, deve voltar ali na vaga do Matheus Regis. E no meio, existe aquela dúvida de se Nelsinho Batista vai botar três volantes ou se ele vai botar três atacantes, né? Se ele colocar três volantes, que é o mais provável, na minha opinião, o Emerson vai entrar. Se ele resolver entrar com três atacantes, o Iago Dias entra no ataque. Mas eu acredito que ele vá de Emerson, tá? Essa é a minha opinião, não é informação. É a minha opinião conhecendo o Nelsinho Batista jogando fora de casa, né? O retrospecto histórico entre os dois, né? São dois jogos de Série B. Cada um venceu um. Então, hoje pode ser o tirateima disso aí. Na história, né? Se a gente for puxar na história, né? Porque a gente tem poucos confrontos na Série B. São 12 jogos. Aí o Paysandu venceu só três. A Ponte venceu seis. E aí tivemos ainda três empates, tá? O jogo de hoje. Jogo muito parelho. Como eu te mostrei, dois times, cara, que estão praticamente na mesma fase. Só que o time do Paysandu é melhor. O time do Paysandu tem mais opções, né? O Hélio dos Anjos tem mais opções no banco do que o Nelsinho Batista. A Ponte vem com três desfalques importantes. O Paysandu, cem desfalques. Muitos reforços importantes nesse meio de ano pro Paysandu. E o Paysandu joga em casa, né? A gente sabe que a Ponte tinha um retrospecto muito ruim. Como visitante, antes de Nelsinho perdeu todos os jogos. Com o Nelsinho, o time conseguiu alguns empates. Conseguiu pontuar. Mas ainda não é um time que vai pra vencer, né? Pode ser que arranque um empate. Normal. O Paysandu empata muito dentro de casa. Mas eu acho que o Paysandu vai entrar pra vencer. Enquanto a Ponte vai entrar pra empatar. Essa é a minha opinião. Então, o Paysandu é favorito com três raios, na minha opinião. Contra dois da Ponte. Coloca aqui o palpite do placar. Quanto você acha que vai ser esse jogo? E os seus palpites pros outros jogos também? Coloca suas apostas aí. Como eu falei, rapaziada, que gosta de apostar. É legal brincar. Eu sei. Mas, cara, não gasta muito dinheiro com isso. Pelo amor de Deus, tá? Cinco reais, dez reais pra brincar aí. Vou numa das... No melhor comentário com a melhor aposta aí. Eu vou fazer também na minha conta pra gente brincar. Se inscreve aqui no canal. E não se esquece, cara. Deixa sua curtida. Tamo nesse hype aí do YouTube. Me ajuda demais você curtir nesse vídeo. Assim, muito mesmo nesse momento. Então, coloca esse vídeo lá no alto pra ajudar nosso time. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.